Cerca de 2 mil pessoas que moram em condomínios da zona sul de Ribeirão Preto não foram ouvidas pelo IBGE para o censo desse ano. E a pesquisa precisa passar em todas as residências do Brasil. O historiador diz que esse tipo de falha, caso constatada, pode ser reflexo do esvaziamento do IBGE nos últimos anos. Você pode debitar esse prejuízo à falta de estrutura do próprio IBGE. A redução brutal, por exemplo, que houve na verba destinada ao próprio censo, no governo anterior, por exemplo. Agora, o outro lado da questão, que é mais comum a gente ouvir falar por aí, é exatamente a população, parte da população não querer ser contada, não querer ser recenseada por uma questão de que é o foro íntimo, são informações individuais que o governo não precisa saber disso. Ora, precisa sim. A sociedade e o governo precisam saber quantos somos. Se você não tem a previsibilidade necessária da população a ser alcançada pelas políticas públicas na área de saúde, educação, segurança, etc., você não tem como elaborar a própria política pública. Você não tem como, por exemplo, o governo saber qual é o investimento, qual é o valor do investimento que precisa ser direcionado, por exemplo, para a construção de escolas, postos de saúde e outros equipamentos públicos dentro de uma cidade como Ribeirão Preto. Rafael é tesoureiro de um condomínio de Ribeirão Preto, que ficou de fora do último censo feito pelo IBGE, finalizado em fevereiro. A gente não teve procura até o dia 16 agora, de março, e após a gente ter entrado em contato com a Record, que a Record comunicou ao diretor do censo, que a gente não havia sido entrevistado, eu queria saber o porquê, após os questionamentos, que eles vieram visitar o condomínio. O condomínio, na zona sul de Ribeirão Preto, tem 130 casas habitadas, e não foi o único que ficou sem a visita dos recenseadores. Na região aqui a gente tem 2 mil pessoas, são 5 condomínios aí que ficaram fora do censo até o momento. Eu consultei o pessoal da vizinhança aqui, a gente tem essa troca de informações, e eles disseram que estão na mesma situação que nós. E preocupa, porque a gente sabe que isso, além do que já vem sendo noticiado, da parte de multas e sanções, tem a parte da gente também fazer parte da demografia da região. O IBGE informou por nota que deve voltar a campo durante a etapa de apuração. A gente precisa atingir o máximo da população possível, para que a gente consiga dar dados de boa qualidade, que vão permitir, sim, melhores políticas públicas, identificar qual a população que demanda algum serviço, que demanda algum tipo de investimento público ou privado. Então, por isso que o IBGE tem se esforçado para dar essas informações, fazer a divulgação do censo demográfico com o máximo possível de qualidade, com o máximo possível de participação da população. O site do IBGE lembra que é obrigação de todo cidadão responder ao censo, sob pena de multa, e que é possível agendar a visita, no caso daqueles que podem ter ficado de fora. No caso do condomínio do Rafael, o Instituto prometeu a contagem dos moradores. Eles foram autorizados a vir ao condomínio na segunda-feira, fizeram o cadastro só das casas, na terça-feira voltou para fazer a entrevista, mas disse que o sistema estava fora e até então não voltou mais. Segundo o IBGE, os primeiros resultados desse censo devem ser apresentados no final de abril. Quem precisar agendar a entrevista com o IBGE deve entrar em contato pelo telefone 0800 721 8181. O IBGE disse que vai voltar ao condomínio mostrado nessa reportagem.